Fernando Haddad é o novo Paulo Guedes. Aí os guedistas, os novistas, os faria-limers já vão ficar putos comigo por dizer isso, mas esse é o fato. Numa tentativa de mostrar trabalho logo no início da sua gestão, o ministro Haddad apresentou um pacote que traria um ajuste fiscal de 200 bilhões de reais. Pô, um ajuste fiscal de 200 bilhões de reais é um ajuste respeitável, né? Só que aí você para para analisar esse pacote. E mais do que isso, você começa a ler as entrevistas sobre cronograma de entrega de reformas por parte do ministro Haddad. Vamos falar sobre isso para você que fez o Ellison, para você que é o Faz o Ellison, você vai fazer o Ellison ali no botão de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar aí no meu Telegram, estou começando a fazer perguntas para vocês, para responder perguntas que vocês me fazem no YouTube, na verdade assim, responder no YouTube as perguntas que vocês me fazem no Instagram, beleza? E Clube MBL, claro, se você quer ajudar o MBL agora com uma estrutura, né? Que a gente quer ter praticamente uma rádio, um canal de televisão, transmissão 24 horas por dia, documentários, mini documentários, informações de bastidores, que é uma coisa que o clube já tem, revista, que é uma coisa que vai sair a primeira revista do clube, você já vai ter. Então, é isso aí, se inscreve. Bom, pacote de 200 bilhões de reais do Haddad. Primeiro, o pacote está superestimado, não é? Não são 200 bilhões de reais. O Haddad está contando que ele, por exemplo, acabar com o voto de qualidade do CARF, que é justamente você julgar mais contra o contribuinte quando há divergência, contra o pagador de imposto quando há divergência, putz, empatou, vou colocar um voto aqui para que o culpado seja o pagador de imposto, e não mais a regra seja empatou, quem tem razão é o pagador de imposto. Ele está superestimando, né? Achando que esse voto de qualidade do CARF vai ser de 60% a 80% favorável ao governo, e não é bem assim, não é bem assim. E mais do que isso, ele está considerando que esse tributo que supostamente seria devido, com o voto de qualidade do CARF, vai ser pago. Quem disse que o sujeito que está discutindo essa tributação vai ter o dinheiro agora para pagar? Nada garante. E mais, dos 200 bilhões de reais, só 20 bilhões tratam de corte de gasto. 180 bilhões é aumento de imposto. Aumento de imposto sobre combustível, o voto de qualidade do CARF que não deixa de ser também um aumento de imposto, aumento de imposto em cima das empresas, e mais, ele ainda está contando que o orçamento para 2023 estaria subestimando a receita, né? Ou seja, a previsão de receita estaria menor do que a receita real. Mentira, isso não se sustenta em nada. O mundo inteiro está, fizeram uma APWC, está meio sem moral hoje em dia, né? Mas fez uma pesquisa mostrando que 75% do empresariado mundial prevê crise, recessão. O Brasil bateu recorde de arrecadação no ano passado, ano retrasado, boom de commodity, commodity valendo muito. Agora, essa não é a próxima realidade que a gente vai enfrentar. Aí, por que eu digo que o Haddad é o novo Paulo Guedes? Porque ele já soltou uma entrevista falando que a reforma tributária sai no primeiro semestre, no primeiro semestre desse ano. Meu amigo, primeiro, vamos lá. Janeiro, janeiro já não tem Câmara dos Deputados. Fevereiro, fevereiro tem carnaval, duas semanas sem Câmara dos Deputados. Outras duas semanas para saber quem vai ser líder do governo, para saber quem vai ser líder da oposição, da maioria, da minoria, quem vai ser secretário da mesa, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, vice-presidente. E o presidente da Câmara já está definido, vai ser o Arthur Lira, já tem um apoio praticamente unânime ali, infelizmente. Então, essa bagunça esquece. Janeiro, fevereiro, beleza. Entrou março. Março é quando começam as disputas para saber quem é que vai ocupar cargo em comissão. Comissão temática na Câmara dos Deputados. Quem vai ser o presidente da Comissão de Educação, quem vai ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e etc. Vai março inteiro só no quebra-pau de saber quem é que vai presidir, quem é que vai ser vice-presidente de comissão. Março já esquece. Vamos iniciar e vamos lembrar de outra coisa. Reforma tributária, como a nossa Constituição é bizarra e questão tributária está na Constituição, precisa ser PEC. E nós estamos proibidos de debater PEC porque estamos sob uma intervenção federal. Enquanto há intervenção federal, não pode haver discussão de PEC. Então, quanto mais o Lula arrastar essa intervenção, mais vai demorar para discutir qualquer PEC. Mas vamos lá. Abril, junho. Vamos ter abril e junho na prática. Abril e junho, meu amigo. Primeiro, reforma tributária é extremamente complexa. Tem uma queda de braço porque sempre vai ter um setor que vai pagar mais e um setor que vai pagar menos. Um Estado que vai ganhar, um Estado que vai perder. Ou perde a União, ou perde o pagador de imposto, ou perde o Estado de São Paulo. Reforma tributária, sempre um desses três vai perder. Ou a União vai perder dinheiro, ou o pagador de imposto vai perder dinheiro, ou o Estado de São Paulo vai perder dinheiro. Então, briga homérica. Dois meses para essa briga, mais do que isso, são 40 sessões necessárias de comissão especial para aprovar uma PEC. 40 sessões de comissão especial. Puta, 40 sessões de comissão especial? Vamos supor que você faça três vezes por semana, que é quando você tem as comissões no parlamento. Vai, você faz a terça, quarta e quinta. Vamos lá. Uma semana, três, duas, seis. Já está bugando o cérebro aqui. Três, nove. Quatro, doze. No final das contas, em dois meses, vai dar 24. Não dá, assim, dá praticamente a metade do número necessário para você votar, começar a discutir um relatório. Então, meu filho, não vai sair reforma tributária no primeiro semestre? Mas nem, 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 nem que LOL se torna melhor que Dota. Ou seja, nem nessa impossibilidade lógica vai sair reforma tributária. E a nova âncora fiscal, né, que ele também está falando, que para substituir o teto de gastos e tal, que vai sair esse ano. Também não vai sair. Uma puta discussão complexa. No meio de uma discussão que o governo quer fazer sobre reforma tributária, a dificuldade imensa. Ah, se o teto é de dívida, se o teto é de gasto, o que que ficaria dentro desse limite, o que que ficaria fora? E Fundeb, investimento em infraestrutura, o que que fica dentro, o que que fica fora? É, assim, é uma discussão complexa e grande demais para você ter, assim, a toca de caixa e achar que vai ter essa nova âncora. Pode ter um negócio meio mambembe, né, um negócio meio tosco, como já se espera do governo Lula. Se não for tosco, se for uma coisa minimamente decente, pode, obviamente, não vai ser o ideal. Obviamente, não vai ser aquilo que eu quero como um liberal, né, na economia. Mas se fosse uma coisa minimamente decente, eu até toparia ser relator, né, dessa nova âncora fiscal, porque a gente precisa, né, não dá mais para todo mundo fugir do Brasil, porque você não sabe se o país vai pagar a conta, né, porque você não sabe mais de absolutamente nada, né, uma insegurança tremenda, é uma dívida que cresce, é um gasto que cresce de maneira vegetativa, ou seja, automaticamente, sem que o governo escolha gastar mais, e esse governo escolhe gastar mais, mas mesmo num governo que não escolhe gastar mais, os gastos aumentam porque tem correção pela inflação todos os anos, e aí aumentam todos os gastos públicos, enfim. Caos, meus amigos. E Haddad está se demonstrando um palestrinha, está demonstrando ser um palestrinha como o Paulo Guedes, numa situação ainda pior do que a do Paulo Guedes, primeiro porque ele não concentra os poderes que o Paulo Guedes concentrou, né, e esse é um dos meus ressentimentos com o Guedes, ele poderia ter feito muita, mas muita coisa, porque nunca nenhum ministro da Fazenda, no caso dele, da Economia, teve tanto poder. Pois é, que pegou esse poder, é, enfiou no orifício, não é pra fim esse poder. Dessa vez, pô, tem um ministro da Indústria e Comércio que é o Alckmin, que tem uma visão completamente diferente do Haddad. Tem uma ministra do Planejamento que é a Simone Tebet, que tem uma visão mais diferente ainda do que a do Haddad, né, a Simone Tebet, economicamente, é uma pessoa liberal. E aí, né, como é que vai ser? Pra mim, já diz isso e repito, nós vamos viver a pior crise econômica da história do país. E aí, né, como é que vai ser?